Que coisa linda é a mulher! Isso que foi feito é da costela. Imagine se fosse do filé. Logo cedo tá de pé, bota o filho pra escola, arruma a casa, faz café, depois toda vaidosa, se arruma. Vai pro trabalho, persistente, sempre consegue o que quer. Que a mulher é o sexo frágil, isso é a maior mentira. Se Deus deu o dom a ela de ser mãe, por aí você já tira. Nunca confunda delicadeza com fragilidade, nem vaidade com fraqueza. Mulher preza por beleza. Mas de suas qualidades, a de maior riqueza é a força. E por mais que a vida torce, ela distorce, vai à luta, vai em frente, sobe no degrau mais alto, tudo isso sem descer do salto. Por isso, homens, tenham paciência. Deixem ela se embunicar em frente ao espelho. Percebam o novo corte de cabelo. Ela faz isso pro teu bem. Ela faz isso pra você. E a gente sabe que não vive sem. Por isso, mulheres, parabéns pelo seu dia. E só pra lembrar, os outros 364, são pra você também.